Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro e nessa segunda-feira, 24 de junho. Essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi ruim pro Botafogo. A nossa derrota, somada às vitórias de Bahia e Palmeiras especialmente, nos fizeram perder duas posições. Fora isso, a distância pra liderança aumentou pra quatro pontos. E algumas equipes conseguiram encostar no G4. É o caso, por exemplo, do Red Bull Bragantino, nosso próximo adversário, que teve grande dificuldade pra confirmar o resultado diante da equipe do Vitória jogando em Bragança Paulista, mas tá aí agora dois pontos do Botafogo. O Botafogo que, por sinal, tá nesse período de oscilação. Infelizmente, a gente não tem conseguido manter um bom nível de performance nas últimas três partidas. Vencemos o Grêmio ainda assim, que foi um resultado muito importante. Empatamos com o Atlético Paranaense no apagar das luzes. Atlético Paranaense que vem sofrendo os gols no fim aí, nos últimos três jogos. E agora, diante da equipe do Criciúma, fizemos um jogo horrível. Péssimo, não tem outra maneira de enxergar. Estamos oscilando, portanto. A derrota só veio agora contra o Criciúma, mas ela já podia ter acontecido antes. O Arthur Jorge, portanto, ele precisa conseguir ajustar e colocar a equipe novamente nos eixos. Eu sei que os desfalques no setor ofensivo geram dor de cabeça, mas o treinador e sua comissão técnica foram contratados pra encontrar soluções justamente nesses momentos. Especialmente, eu diria. Porque quando você consegue arrumar a equipe e a equipe tá indo lá vencendo e tal, não sei o que, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas quando você entra num período de oscilação, quando os adversários conseguem encontrar uma maneira de neutralizar aquilo que você vem fazendo, você precisa repensar alguns detalhes do seu plano de jogo pra que você possa novamente surpreender e encaixar os resultados. Uma dessas questões que precisam ser repensadas, no meu ponto de vista, é justamente a questão do posicionamento de alguns jogadores. E aí, quando eu falo isso, logicamente, a gente já tem que pensar no Luiz Henrique. O Arthur Jorge, ele vem jogando no 4-4-2. Mas ele também tá familiarizado com o 4-2-3-1. O que, na minha opinião, para esse momento, seria muito jogo pro time do Botafogo. Luiz Henrique podendo jogar, de fato, como um ponta-direita. Coisa que a gente sabe não vem acontecendo. Até por conta do desenho tático que o Arthur Jorge tá montando. Eu já disse aqui no canal que acho muito bacana o Botafogo ter mais de uma forma de jogar. Em termos de sistema tático mesmo. Isso pode confundir os adversários. Como que o Botafogo vai jogar? Vai ser num 4-4-2 com quatro atacantes? Vai ser num 4-2-3-1? Ou vai ser em outra formação? Eu acredito que isso traz riqueza tática pro trabalho do Arthur Jorge. E, por consequência, você dificulta a leitura dos adversários. Mas, nesses últimos dois jogos, especialmente, contra a Criciúma e Atlético Paranaense, a gente viu que o adversário teve uma leitura muito correta daquilo que o Botafogo poderia tentar fazer. E acabou nos neutralizando. Contra o Atlético Paranaense na nossa casa, o jogo transcorreu da maneira como eles queriam. E contra o Criciúma não foi diferente. O Criciúma fez o jogo passar da maneira como eles queriam. E mesmo depois, quando o Botafogo empatou, o tanto de espaço que a gente deu, apresentando uma desorganização tática bizarra, dá pra falar dessa maneira, porque tinha espaço como se fosse fim de pelada ali, né? O Botafogo simplesmente estava completamente desordenado no campo de jogo. Não à toa, a gente acaba sofrendo o gol que dá a vitória pro Criciúma. Tudo bem que tem um erro ali. É o Romero, naquele lance, erra feio pra caramba. Mas, antes disso, já estava pedindo pra tomar o gol. Então, a derrota pro Criciúma, ela foi justa. Não tem como a gente encarar de outra maneira. Diante do Red Bull Bragantino, a gente vai precisar buscar esse resultado. E o Braga, ele costuma ter um time muito intenso. O que é um ponto que chama bastante a atenção. Quando a gente fala de intensidade, isso no time do Botafogo deu uma abaixada nítida. Mas, muito nítida. E a gente vai precisar aumentar esse nível de intensidade, porque se a gente quiser competir, se a gente quiser buscar esse resultado, vai ter que superar as adversidades. É verdade que o time do Botafogo está apresentando um desgaste. Parece que depois daquela intensidade louca que a gente colocou contra o Fluminense, parece que a gente chegou num nível de esgotamento. Essa é a minha sensação. Não sei qual é a sua. A minha sensação é de que a partida contra o Fluminense, no nível de intensidade que a gente botou, levou o time a um grau de esgotamento que chama bastante a atenção. Porque o time que jogou contra o Fluminense, naquela intensidade, difere completamente do que a gente teve na sequência. O Botafogo precisa conseguir recuperar seus jogadores. O Botafogo precisa saber se virar sem algumas peças, porque sim, temos desfalques. Por exemplo, para essa partida contra o Bragantino, o nosso setor ofensivo está todo desmantelado. Eu não sei se o Júnior Santos vai estar apto para jogar. Saiu de muleta lá, de Criciúme e tal, não sei. Alguma coisa ele sentiu, eu espero que não tenha sido nada demais, mas alguma coisa ele sentiu. Você pode ter para o jogo contra o Bragantino, é o Tiquinho, Eduardo, Luiz Henrique, Diego Hernandes. E só, para por aí. Se o Júnior estiver disponível, mais uma peça. Um desses aí que eu falei antes, um desses quatro, pode ir para o Banco de Reservas, provavelmente o Diego Hernandes. Mas se você parar para pensar naquilo que o Arthur Jorge vai ter disponível para montar o nosso setor ofensivo, para essa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, é muito pouco. A gente vai ter o Yarlene e o Fabiano no Banco de Reservas, o que não resolve nada, todo mundo sabe disso. São dois garotos que não estão prontos ainda para assumir essa responsabilidade no profissional. Então é um ponto importante. O Arthur Jorge tem um desafio pela frente. E é nessas horas que ele precisa mostrar a capacidade que possui. Eu confio plenamente no trabalho do Arthur. Plenamente. Ele chegou conseguindo fazer o Botafogo obter resultados muito bons. Vencemos quatro grandes do futebol brasileiro nesse período. Perdemos para Bahia e Cruzeiro. E empatamos com o Atlético Paranaense. Esses resultados que a gente obteve nesses confrontos contra os times mais importantes do campeonato foi muito bacana. Muito bacana. Mas a gente precisa conseguir dar uma resposta rápido. Porque no Campeonato Brasileiro, ainda mais prometendo ser um campeonato tão acirrado nessa briga pela ponta da tabela, e quando eu digo tão acirrado, eu estou falando justamente de margem mínima de erro. Contra o Criciúma, a gente cometeu um erro que pode custar caro. É determinante? Dá para cravar? Ainda não. A gente vai ter que ver o desenrolar do tempo. Não tem como eu chegar aqui agora, depois de uma derrota no Campeonato Brasileiro, mesmo que seja para o Criciúma, e falar assim, já era. Por isso que eu fui terminantemente contra a galera que nas redes sociais apontou nessa direção. Não é nada de já era. Mas é um resultado que acende um sinal de alerta. Com toda certeza, até pelo contexto. Contra o Bragantino, a gente vai ter ali um time que joga bastante pelas pontas. E as nossas laterais já estão chamando a nossa atenção. Se o Damien Soares não jogar na lateral direita, e eu acredito que ele vai jogar nesse confronto, que é um ponto positivo, a gente não tem uma alternativa viável. porque o Matheus Ponte não está pronto. E eu já tinha falado isso aqui no canal, e nas redes sociais já teve torcedor discordando, dizendo que o Ponte estava pronto, que é muito promissor, que não sei o que. Eu falei, ele não está pronto, ele está cru. O Matheus Ponte está cru. E o nível de atuação que ele teve novamente com a camisa do Botafogo aponta nessa direção. Na lateral esquerda, o Cuiabano não deve ter condição de jogar. Você olha para o Cuiabano e você nitidamente percebe o esgotamento. Ou Marçal ou Hugo. Eu iria de Marçal. Porque quem vai jogar ali pelo nosso lado direito, pelo nosso lado esquerdo, melhor dizendo, o lado direito deles, é o Elinho, que é muito habilidoso. E a gente tem que ter cuidado com essas laterais. Agora, qual sistema utilizar? Qual sistema utilizar? Eu honestamente colocaria o 4-2-3-1. Eu honestamente voltaria no 4-2-3-1. Porque acredito que vai ser o melhor resultado possível. É o melhor sistema possível, melhor dizendo. Quando você entra no momento de oscilação, é importante que você faça algo que os jogadores estejam mais familiarizados. Porque dessa forma você pode ter uma boa performance. A boa performance gera confiança, através inclusive da vitória, a gente conseguindo o resultado, para que você possa seguir. Se o Botafogo, por exemplo, perde para o Red Bull Bragantino, não gosto nem de pensar, mas é uma possibilidade. A gente pode entrar num viés de baixa, que vai fazer o Botafogo perder mais duas, três, quatro posições. Porque futebol é assim. Ainda mais no Campeonato Brasileiro. Você pode estar vindo num bom momento, entrou numa oscilação, não conseguiu sair rapidamente, a confiança baixa. A confiança baixou, os adversários conseguem te superar. que o Arthur Jorge possa refletir sobre as melhores escolhas para a partida de quarta-feira. Porque tivemos uma derrota, a gente quer a vitória o mais rápido possível. Justamente para a gente não deixar se instaurar uma crise no Botafogo. Momento de crise. Ninguém quer isso. Então é importantíssimo vencer a equipe de Bragança Paulista nessa próxima quarta-feira. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os desafios. Mesmo sem várias peças para o setor ofensivo. Temos que fazer um jogo muito correto. E eu acredito que a comissão técnica de Arthur Jorge vai pensar nas alternativas para que a gente possa buscar esses três pontos. Pelo menos eu tenho essa confiança e espero que se confirme na prática. Fogão, décima segunda rodada, estamos a quatro pontos do líder, mas precisamos nos manter nessa pegada aí, nessa corrida, porque a distância tem que ficar administrável. Se começa a aumentar muito, aí você tem que ficar correndo atrás do prejuízo e sempre vai dificultar. Qual a sua visão para essa próxima rodada onde o Botafogo encara Red Bull Bragantino, Flamengo visita o Juventude e Palmeiras visita o Fortaleza? Fora, claro, a equipe do Bahia. Eu não me recordo aqui qual é o jogo do Bahia na sequência, mas a gente pode pesquisar. É o Vasco lá na Fonte Nova. Fonte Nova, onde o Bahia tem 100% de aproveitamento, acredito, que mais uma vez o tricolor baiano vai sair vitorioso. Ou seja, pode ser uma rodada onde o Botafogo vai ter que administrar só mais uma rodada, mas se mantendo no G4. De repente você vai ter vitória de Bahia, Palmeiras e Flamengo. Então o Botafogo não pode vacilar. Até porque se vacilar, sai do G4. É bom que se diga. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão, quero saber a sua visão sobre isso. E naturalmente volte daqui a pouquinho aqui no canal que vai ter muito mais conteúdo sobre o Botafogo. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.